PRR, Plano Recuperação e Resiliência, com este plano vêm alguns fundos, alguns ou muitos, obviamente, fundos para Portugal. Este vídeo vai no sentido de dar uma opinião pessoal que se for, tiver como objetivo fundos alocados a empresas que estão a desenvolver, a empresas startups, na minha opinião, é mais vantajoso e sai a longo prazo mais lucrativo se termos, por exemplo, mil benefícios a mil empresas de 10 mil euros cada do que 10 benefícios de um milhão de euros a 10 empresas. Isto é uma opinião apenas pessoal, acho que a longo prazo traz mais resultado porque há uma probabilidade maior de ter empresas coisas que podem chegar a resultados grandes. Por esta semana fico então por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Adeus!